simples e delicioso aqui meu feijão já está catado e lavado e aqui a minha panela de pressão vou botar gente só o feijão e a água vamos colocar pressão e voltaremos daqui a pouquinho gente acabei de tirar o feijão do fogo eu gosto de feijão assim que fica cozido inteiro agora vamos temperar com banho de porco e turismo vamos derreter para temperar o feijão vou colocar três dentes de alho um pouco de sal e vamos dourar já está bom já está dourado eu coloquei o feijão coloquei a água e vou deixar ferver vou deixar ele ferver por uns cinco minutos até que engrossa o caldo aí eu trago ele para vocês bem terinho bem cozidinho bem temperado e assim ficou nosso feijão delicioso depois de dez minutos fervendo o caldo engrossou e ficou maravilhoso gente espero que vocês gostem e se gostaram inscreva no canal deixa o like veja um comentário aí o que vocês acharam desse feijão e se como vocês fazem o feijão de vocês aí também eu quero saber então é isso aí gente espero que aproveite a receita e faça o feijão delicioso aí para sua família simples e delicioso muito obrigado por ter assistido fiquem com deus espero vocês no próximo vídeo não esqueçam de deixar o joinha tchau gente até o próximo vídeo e aí e aí